Estúdio Estúdio A senhora bem vestida E tudo mais, né? Já idosa E a filha vai embora Da estação de trem Antes mesmo do trem partir Ela simplesmente ajuda a mãe A subir no vagão e vai embora E nisso a senhora Se sente um pouco desamparada Naquele momento, mas Ok, foi, se sentou E tal, quando o trem Deu partida, ela percebeu que Tinha escolhido um banco Em que ela viajaria de costas E aquilo a deixa um pouco Incomodada. A pessoa Que está sentada à frente dela Pergunta, a senhora quer trocar de lugar Comigo, tal? Mas ela Acaba se negando, né? E a viagem segue Então, nós percebemos aí Um abandono Um isolamento Né? É nítido Esse desamparo que ela Sente, né? Pelo fato da Filha simplesmente ir embora Deixá-la, de repente não ter Auxiliado ela na escolha Do assento, né? Afinal, ela não sabia que direção O trem tomaria Então, por isso, ela acabou sentando Num banco inadequado E daí nós vemos essa questão Da solidão, né? Presente nessa senhora Do desamparo, do isolamento E o enunciado da questão Nos pede, né? A descoberta de experiências Emocionais com base No cotidiano É recorrente Na obra de Clarice Lispector Então, aí nós temos Uma afirmação, né? Sobre essa temática Presente nas obras de Clarice E o enunciado pede, então No fragmento O narrador enfatiza O que? Então, né? Então, é justamente isso Que eu acabei de falar Né? Essa questão da solidão Do desamparo E é o que nós temos aqui Contido na alternativa E, que nós temos assim Sentimento de solidão Alimentado pelo processo De envelhecimento Né? Então, aqui logo no início Do conto Nós temos a evidência De que se trata De uma idosa, né? Fala-se das rugas De uma boca Que um dia poderia ter sido Carnuda Hoje em dia não era mais Então, a gente percebe Esse processo de transformação Pelo qual essa senhora passou Então, isso tudo Fica evidenciado aqui Nessa alternativa, né? Essa solidão alimentada Pelo envelhecimento Né? Com o tempo Muitas pessoas vão se afastando Vão nos deixando de lado E tudo mais E isso acaba Embutido aí No processo de envelhecimento Então, questão 115 Alternativa correta Letra E Só analisando as demais Então, né? No caso da A Nós tínhamos Enfatiza o comportamento Vaidoso de mulheres De condição social Privilegiada Aqui não há ênfase nisso Né? Apesar de ser comentado No início Que a senhora Usava Joias Né? Estava bem arrumada Mas essa não é a ênfase É um detalhe Que é fornecido No início do conto Né? Então, atenção A palavra ênfase Aí, né? No caso da B Anulação das diferenças sociais No espaço público De uma estação Em primeiro lugar Esse diálogo, né? Que ocorre Quando essa moça Se oferece Para trocar de lugar Com a senhora Não ocorre na estação Ocorre já dentro do vagão Em segundo lugar Não é comentado Nada nesse trecho Sobre a condição social Dessa moça Então, não se sabe Se elas são De classes sociais Diferentes Para haver essa anulação Né? Então, eliminamos a B A C Incompatibilidade psicológica Entre mulheres De gerações diferentes Não é gerado um debate Nem nada Entre elas Nesse trecho Que possa evidenciar Uma incompatibilidade psicológica Né? Apenas uma gentileza Aí Que parte Dessa moça mais nova Então, eliminamos também A C A D Constrangimento De aproximação formal De pessoas desconhecidas Não há Um constrangimento Né? Até pelo contrário É iniciado um diálogo Ali tranquilo Então A alternativa certa Só restaria realmente A letra E Estude